Os policiais investigados na abordagem ao Botoboy e Matheus trabalham para uma empresa de segurança que pertence ao major da PM. Veja na reportagem. A empresa Moura Corbage Serviços Gerais funciona há 10 anos no mercado. Um dos sócios é o major Marcelo de Castro Corbage, que já fez parte da tropa de elite da Polícia Militar. No shopping Ilha Plaza, a empresa atuava no setor de segurança com funcionários à paisana e armados, que realizavam um trabalho de inteligência. Entre os funcionários estão os PMs Diego Alves da Silva e Gabriel Guimarães Isaú. São eles que aparecem agindo com truculência durante a abordagem do motoboy Matheus Fernandes. Apesar do major Corbage aparecer apenas como sócio da empresa, ele seria o verdadeiro administrador do negócio, de acordo com o depoimento do chefe da segurança do shopping. Essa seria uma maneira de burlar o Código Penal Militar, que não admite que oficiais na ativa administrem empresas. Em 2015, Corbage se envolveu em um processo militar com outros 5 PMs sobre o sumiço de quase 2 milhões de reais apreendidos em uma operação na Covanca, em Jacarepaguá. Na época, ele era subcomandante do BOPE. Corbage foi absolvido no inquérito. Há um ano, ele é o chefe do Centro de Instrução Especializada da PM. Em nota, a empresa Moura Corbage, Serviços Gerais, informou que repudia qualquer ato contra o respeito à comunidade humana e que atua na formação dos profissionais para garantir sempre a melhor e mais bem preparada execução dos seus serviços prestados.